Eu acho que o Mr. Olympia hoje em dia eles estão tendo mais rotatividade de campeões porque hoje eu acho que eles não tentam mais monopolizar assim, categoria dessa forma, por causa que eles estão vendo que é um jeito de deixar o esporte mais interessante e realmente de privilegiar quem está melhor naquele dia, então assim, esquece histórico, esquece nome, esquece tudo hoje quem vai ganhar é atleta melhor, claro que ainda existe um pouco de politicagem, mas eu acredito que eles estão revendo muito isso e assim o que eles estão olhando é cada atleta individual individualmente, eu acho que tipo se o Phil Heath, por exemplo Phil Heath voltou porra, ele voltou, só que ele voltou nem igual 2018 que foi quando ele perdeu, ele voltou pior que 2018, então assim não dá pra você nem pensar em dar um título pra um cara desse, um cara que perdeu em 2018 com o físico que estava ficando ruim e piorou ainda, depois de dois anos não conseguiu nem voltar um pouco melhor que aquilo, nem igual então tipo, eu acho que eles olham muito pra isso o Big Remy foi uma versão nunca antes vista do Big Remy, ele não voltou que nem ele voltou em 2017 que ele ficou em top 2 ele voltou melhor ainda então isso realmente tipo, dá um acho que mais direito pros hábitos falar, não, realmente esse cara aqui ele surpreendeu, ele realmente veio pra ser imbatível, o Brandon Curry veio muito bem, só que eu não acho que foi uma mudança tão drástica que nem o Big Remy apresentou ele não chocou o pessoal assim, caraca sabe? Se ele tivesse chegado com uma perna tipo cabulosa, aí eu acho que eu não acho nem a perna dele ruim mas eu acho que é a questão do condicionamento que é a maior crítica dele que também era a maior crítica do Big Remy só que dessa vez o Big Remy veio com condicionamento em dia e o Brandon Curry ainda faltou um pouquinho na minha opinião, tá? mas ele tava mais condicionado que eles, não tava não? ou eu tô falando merda? você não acha que o Brandon tava mais condicionado não? falando de condição que os outros dois? que os outros dois? é ah cara, não, não, não acho não é porque se você tava ao vivo, ele dá pra ver melhor, né? é, eu acho que o o Phil Heath, o que faltou pra ele foi, foi densidade, cara por incrível que pareça é, o Phil Heath não era aquela montanha de músculos que a gente tava acostumado a ver ele tava com aspecto tipo assim, o Phil Heath, ele também apesar de ser menor que o Big Remy quando ele encaixava as poses ele triplicava de tamanho e dessa vez não aconteceu isso não sei se você tipo assim, foi uma sensação que eu tive porque tipo assim, a gente sabe, né? que o o Phil é 10, 15 quilos 10 quilos mais leve que o Big Remy mas quando ele encaixava uma pose de costas tipo, ele engolia todo mundo tá ligado? e dessa vez não aconteceu eu acho que assim aquela barriga dele é que nem gineco, velho tipo assim o cara sobe com gineco a única coisa só é gineco dele, velho ele pode ter o shape inteiro impecável ele pode ganhar de costas pode ganhar de lado pode ganhar não sei o que mas quando você fala assim que físico você prefere ter? esse físico com essa gineco aqui feia do caralho ou esse físico aqui que não tem essa gineco mas talvez perderia nas poses individuais pra esse? eu prefiro ter o sim gineco, brother tá ligado? é a mesma coisa do Sean Roden o Phil em 2018 quando ele perdeu ele falou cara, eu ganhei dele em todas as poses talvez não nas poses de abdominal e tudo mais mas tipo assim de 8 poses eu ganhei 6 beleza você pode ter ganhado individualmente mas realmente é algo que o conjunto fala por si só e a gente acaba não gostando daquele conjunto eu também achei eu não sei, cara eu achei o Phil parecia ele porque ele tava desproporcional porque o braço dele tava gigantesco e quando ele metia side triceps e side chest não dava aquela silhueta bonita de antes sabe era um bração gigante que deixava que ficava na altura da cintura dele com a barriga dele que deixava tudo grosso e a perna dele parecia que tava de lado de costas não parecia que tava igual antes então não sei eu achei que ficou estranho algumas poses dele e aí Osh o que você tem a falar sobre o Phil Heath volta de Phil Heath não devia ter nem voltado vai, fala aí não devia ter ficado acabou ele acabou ficando marcado na história pior do que já tava infelizmente ele se enganou ele me enganou enganou um monte enganou todo mundo porque o cara tava tão confiante que tipo eu achei que o cara ia voltar do tamanho do Big Remi eu achei que ele ia voltar com o shape de 2011 12, 13 sei lá mas afinal não era nada disso ele disse na entrevista antes ele falou aqui tudo estava no lugar onde devia estar mas afinal eu acho que o lugar que ele acha que as coisas deviam estar não é o mesmo que a gente então só pode ser isso mas eu acho que acabou cara acho que agora escorregou de verdade e não deve mais voltar a competir infelizmente o tempo passou a idade chegou o shape tá gasto e ninguém é Dexter Jackson meu que melhora dos 49 pros 50 o cara vem com uma perna melhor não tem como ninguém mais faz isso e ele não vai fazer infelizmente eu acho que foi um não foi um final ruim de carreira ele pegou um top 3 porra né então vamos ser sinceros o cara tá na ponta o cara não levou a medalha o cara o cara é fudido mas acabou é eu sei lá velho tudo melhora mais o Gogo Night comentou uma coisa no nosso grupo que eu pensei também ele falou assim o Phil Heath não tem espelho não não mas eu posso 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 sair em defesa dele eu que sou um crítico do Phil Heath a gente gosta de zoar pode mandar bala é eu vou eu vou falar a conclusão que eu cheguei cara ele teve muita coragem mano ele teve muita coragem de fazer o que ele fez porque ele não precisa primeiro né ele é um cara que ele já vale milhões já ganha milhões já tem um network super fudido e tal ele realmente ele foi porque ele queria ele queria fazer o que o bodybuilder quer fazer sempre quer ganhar né ele queria o título o dinheiro não ia impactar absolutamente nada na vida dele a indústria não tinha muito mais pra dar pra ele tanto que se você for perceber ele não usa a indústria a favor dele ele não é um cara por exemplo como um Jay Cutler né que vai em evento que roda que dá moral pros carros não é não é esse cara né ele é um cara na dele e tal e ele foi porque ele queria o oitavo título pra ser realmente considerado um dos melhores o que o Austin falou cara é a mais pura verdade nem todo mundo por melhor genética que tenha tem esse potencial que um Dexter Jackson tem né que é uma coisa fora do comum o Phil Heath ele veio com mostras de que o físico dele precisava pra pra tá competitivo ali precisava tá on em preparação durante o ano que ele ficou parado né aquilo ali é o físico de alguém que realmente estava voltando a competir e como alguém que estava voltando a competir perto dos caras prestem atenção tá pessoal que tá assistindo aqui pra depois não vir comentar como você fala isso do cara e tal perto dos caras ele tinha um aspecto mais flat a contração dele muscular era diferente se você for ver os pontos críticos do Phil Heath que ele tem são deltoides por exemplo o cintura escapular dele é muito estreitinha pagou o preço pra caramba porque ele tinha poses cara de quarto de volta que ele ficava do lado do Big Rummy que ele parecia uma criança perto do Big Rummy quando você ia falar com o Phil Heath ia ficar pequeno perto de alguém cara o side chat o side chat eu vou falar vou falar uma verdade eu tava eu tava fazendo uma uma refeição vegana nessa durante essa live e aí eu tava bugado eu ficava olhando assim e falava eu fiquei assim não véi como assim não é possível eu não tô vendo isso não tá acontecendo eu devo estar vendo coisa o Big Rummy tá humilhando o Phil Heath aqui olha aí essas coisas eu ficava assim caraca o que que tá acontecendo e o Phil Heath de canto o tempo todo mas é é legal a gente falar isso porque assim o que vocês falam tem todo sentido né o Phil Heath ele voltou depois de dois anos parado e ele ficou em terceiro né ou seja ele ainda é o terceiro melhor do mundo e esses dois anos parado ele praticamente tinha se aposentado já ele não sabia se ele ia voltar ou não né ele decidiu voltar a gente não sabe quando quanto tempo de preparação que ele teve não sabe o quanto que ele ficou parado de verdade se ele realmente parou de treinar por um tempo o que que ele fez e se a gente parar pra ver o Jay Cutler também tentou fazer um comeback né o Jay Cutler tentou voltar depois de um tempo aí por causa da lesão dele e ele ficou bem pior que o Phil Heath por exemplo acho que ele ficou em sexto se não me engano posso estar completamente errado aqui mas eu acho que ele não ficou dentro do top 5 nesse comeback dele talvez ele tenha ficado até em oitavo mas eu lembro que não foi uma colocação muito boa foi sexto foi sexto então pro Phil Heath voltar e ficar em terceiro é algo que a gente é que assim é o que ele ele mesmo falou eu sou o Phil Heath as pessoas esperam mais de mim então as pessoas esperam que o Phil Heath ia ganhar é normal isso a gente espera ele vir com com o shape foda dele e tipo ele ganhava com muita facilidade quando era Mr. Olymp todo mundo tava brigando pelo top 2 não tava mais brigando pelo top 1 então a gente esperava isso dele né então assim ele ficar em terceiro pode ser um choque pra gente mas ainda assim é algo muito honroso é algo muito tipo porra o cara ele é foda não tem o que falar ele é o terceiro melhor do mundo olha aí Caio o side chest Big Remy do lado dele aí aí ele até que até que não ficou ruim não tá bem mas olha o tamanho da perna do não mas o Big Remy o engraçado que a coxa do Big Remy de lado mano ela é bonita pra caralho de frente ela fica estranha tá ligado é muito mas de lado aparece uns cortes que não aparece de ninguém mano é muita não e ele tava olha só o glúteo do Big Remy ele tava muito mais desenhado do que dos outros também mas de lado a coxa dele é um absurdo olha tipo olha a do Brandon não é é ridículo é muito 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 músculo Brand Gans by Caio Botura o a a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti